Não, não é recomendado receber a vacina durante o período da infecção por coronavírus. Então, se a pessoa recebeu a primeira dose e nesse intervalo entre a primeira e a segunda dose ela pegou o Covid-19, ela tem que aguardar 28 dias após o resultado do PCR positivo ou 28 dias após o início dos sintomas, caso ela não tenha realizado o exame. Se esse período de 28 dias coincidir com o retorno da segunda dose, ela vai sim ter uma postergação do recebimento dessa segunda dose para que ela receba a vacina com segurança. Legenda Adriana Zanotto